E aí galera, beleza? Bom vídeo pra vocês aí agora atualizando a criação, é um vídeo que vocês sempre pedem pra mostrar toda a criação, então vou mostrar quase tudo nesse vídeo, só não vou mostrar as galinhas caipiras lá embaixo, beleza? Bom, adianto pra vocês que quem não for inscrito no canal se inscreva, é muito importante vocês se inscreverem, deixem um like nesse vídeo, sigam o Instagram do canal, tá passando aí na tela, ativem o sininho de notificação quem não tem o sino ativado pra você não perder a notificação de quando sair vídeo novo do canal e quem não faz parte do grupo do Facebook entra lá, o link tá na descrição do vídeo também, beleza pessoal? Então eu vou mostrar, a maioria das galinhas só não vou mostrar as caipiras pra vocês nesse vídeo. Aqui começando por essa baia, estão os pintinhos intermediários, eles não são os mais novos e não são os mais velhos aqui de casa. Então aqui tem um músico brasileiro que eu não sei porquê, mas atrasou o desenvolvimento dele, então a gente botou com esses aqui, que é esse que tá aqui na frente, esse que tá sozinho ali agora. E aqui tem vários de galinha caipira, então tem suro aqui, tem de tudo que é tipo de galinha que tem lá embaixo, tem pintinho aqui. Esses suros pessoal, não são daquela minha galinha sura, na verdade a gente, a vizinha nossa aqui, ela tem um galo suro e aí as nossas galinhas iam lá com o galo, acabavam acasalando e aí nasceu pintinho suro. Então tem alguns aí, não sei se vocês vão conseguir ver, mas esse aqui da frente é um que é suro e ele também tá com o desenvolvimento atrasado. Eu não sei porquê que acontece, eles estão com a mesma alimentação, a gente tá distoriando aí sempre o que pode ter acontecido e esse aí atrasou, assim como aquele músico. Mas aí ó, tem um suro ali no meio, foi pra lá, aquele lado de trás também é suro. Então tem alguns suros aí, tem esses franguinhos aí de galinha caipira. Vamos passar pros próximos. Aqui dentro pessoal, temos o que? Tem um pintinho de sedosa, que ele é filho do pente, que tá aqui, que eu vou ficar pra mim. Eu ainda não sei se ele é galo ou galinha, mas é muito bonito. E tem um de polonesa mais velho também, que eu vou ficar pra mim. Junto com eles, vamos ver se eu faço aqui por cima. Tem alguns pintinhos de galinha caipira. Deixa eu ver se eu tiro essa tábua. E também eles são, não são os mais novos, tá? Mas eles estão aí acho que com, não sei quanto tempo, umas duas semanas, três semanas, não sei ao certo. Mas estão aí com o polonesa e o sedoso que eu vou ficar. Esse polonesa eu acredito que seja fêmea, tô torcendo pra que seja. E a sedosa também, né? Tô torcendo pra que seja fêmea. Então aí, começando o empenamento deles, eles ficam assim meio feinhos. Mas logo vocês vão ver que lindos que vão estar. E com eles, os caipiras ali, né? Sempre tem uma leva aí de caipira junto. E é muito legal, porque a gente quer aumentar bastante o plantel das caipiras. E é importante sempre chocar junto, né? Então aí, no cantinho aí, amocados. Aqui desse outro lado, estão os pintinhos que nasceram essa semana. Eles nasceram essa semana, eu não sei ao certo dia, pois é... Muita gente sabe, mas muita gente não sabe também, porque eu não moro junto com a minha criação. Eu não moro na cidade da minha criação. Minha criação fica em São Mateus do Sul, Paraná. E eu moro em Ponta Grossa, porque eu faço faculdade, né? Faço uso de tecnia. Então, quem cuida aqui, na maior parte do tempo da criação, é o meu pai e o meu avô. Então aí, os pintinhos. Tem muito pintinho de galinha caipira, muito pintinho de polonesa. É, polonesa e caipira aqui. Um destaque especial é esse aqui, ó. Tá com o olhinho fechado ali no meio. Vamos ver se eu chego perto dele com a câmera. Esse aqui, ó. Ele é branquinho e tem essa mancha preta na cabeça. Eu achei muito diferente. A primeira vez que nasceu um pintinho de galinha caipira assim aqui em casa. Eu quero ver o que ele vai ser, a cor que ele vai ser. Quem aí já nasceu algum parecido aí na criação e sabe como ele vai ficar, me diga. Que eu tô bem ansioso pra ver. Esse marrom bem escuro aqui nasceu também, muito bonito. Desses aqui, pessoal, eu vou vender os poloneses. A maioria, se eu for ficar com esse azulzinho aqui da frente, ó. Esse azul eu vou ficar. E os demais poloneses e tal que estão aí eu vou vender. E os caipiras também eu vou ficar. Ó, tão dormindinho aí. Esse aqui muito bonitinho também, ó. Tá um calor hoje. Todos sonolentos aí. Vamos pras próximas bairras. Então aqui agora começando as polonesas. Tá aí o bicho velho. Que tá revoltado com a vida, né. Não sei a crise existencial que se passa na cabeça dele. Mas ele tá super bravo aí. Com as galinhas dele. Não consigo filmar de perto porque ele não deixa. Mas enfim, aqui tá a baia do bicho velho. Vamos pras próximas. Esse aqui é outro que vira e mexe, é pronta também, quer brigar. Que é o galo azul. Então tá aí ele na baia com as galinhas dele. É fim de tarde, então por isso que tá batendo sol aqui neles. A preta do tupete branco, as outras azuis. E o galo azul, hein. Muito bonito esse galo. Então aí também. Aqui nessa baia estão os músicos. Então aqui estão os músicos e mais alguns caipiras. Aqueles que já estavam com eles, pra quem viu no último vídeo da atualização. Então, essa aqui é fêmea. Eu acredito que a única fêmea de músico é essa aqui que tá no meio aí. E os demais são galos. Vamos ver o que a gente vai fazer com eles. Mas ó, esses aqui são músicos. E lá atrás os caipiras. Muito bonitinho esse fêmea. Os caipiras tupetudas aí, ó. Aqui nessa baia estão dois sedosos, galos. Que em breve eles vão ganhar galinhas pra eles. Então tem o perdiz azul ali. E o azul aqui. Então eles estão só os dois galos aqui. Em breve, em breve, em breve eles vão ganhar galinhas. Porque eu não posso perder esses galos, né. Perder a chance de tirar descendentes deles. Então... Estão aí aguardando. Logo, logo, logo vai ter galinhas pra eles. Aqui nessa baia tá essa galinha preta. Eu coloquei ela aqui hoje. É aquela galinha preta mais antiga que eu tenho. E eu acho que é uma das galinhas com o melhor padrão que eu tenho pra explorar. Porque a crista dela é bola. É bem certinha no padrão. Aqui junto tem a minha sedosa brama branca. Brama. Sedosa branca. Sedosa branca. Tá aqui também. Que é a sedosa com o maior tupete e tal. Essa aqui é a mais bonita que eu tenho. E eu botei junto com esse galo pente aqui, ó. Porque eu botei com eles. Esse galo pente, ele é praticamente perfeito de padrão. Então, o tupete dele é muito bom. Ele tem barba. Ele tem muita pena no pé. A crista dele é bola bem pequenininha. É bem roxa. Então, esse galo aqui é excelente de padrão mesmo. Então, eu botei com as duas melhores galinhas que eu tenho. E aí, eu vou tentar tirar os melhores descendentes possíveis aí. Tanto pra venda de ovos, quanto pra melhorar o plantel, né. Em relação ao padrão e tudo mais. Então, eu tô apostando bastante nessa bairra. E aí, como eu botei a pretinha hoje aqui, essas duas estão meio se estranhando aí. Mas é normal. Aqui tá outra baia de sedosas. Essa aqui, o que eu vou fazer é tirar esse galo branco. Então, ele vai sair da criação. E vai entrar aqui o galo azul. Aquele que eu mostrei agora há pouco pra vocês. E aí, a galinha perdiz que tá aqui, eu vou passar ela com o galo perdiz azul. Que eu mostrei pra vocês também agora há pouco. Então, aí já vai ficar cada galo, pelo menos, com uma galinha. Apesar de ser muito bonito esse galo, mas eu tenho que ir selecionando sempre os melhores, né. E a crista dele deixa muito desejante, é muito grande. Tirando isso, é um galo muito bonito. Vamos pro próximo. Nessa baia aqui, estão os frangos maiores de galinha caipira. Então, também, eles já estão quase descendo lá pra baixo com as galinhas caipiras adultas. Acho que essa semana o meu avô vai levar eles lá. Então, aqui tem bastante galo, bastante galinha. Eu acredito que esse galo maior aqui, ó. A gente vai ficar com ele pra reprodutor. E, enfim, tem galinhas aí. As galinhas vão ficar todas, né. O restante dos galos a gente vai engordar pra baque. Mas aí estão eles muito bonitos, esses frangos também. Esses vocês acompanharam o desenvolvimento deles desde pintinhos, né. Então, é legal pra vocês irem vendo aí os resultados. Muito bonitos, né. Eu gosto muito de ficar assim, parado, admirando, né. E é uma dica que eu sempre dou pra vocês. Grande parte de doenças, problemas e tudo mais que você descobre na tua criação é só por meio da observação. Então, é muito importante sempre parar um tempo e ficar observando. Tanto pra admirar a beleza dos animais, quanto pra ir detectando prováveis problemas aí. Aqui estão as duas bramas solteiras, né. Então, as duas aí já estão botando as duas, mas estão sem galo. Então, o problema é encontrar um galo pra elas, né. E aí, pessoal, eu queria dar ajuda de vocês. Me digam aí nos comentários que cor de galo vocês acham que ficaria melhor com essas duas galinhas aí. Eu pensei em dark, pensei em light, pensei em splash. Mas ainda não tenho certeza. E branco também, né. Mas digam aí, pessoal, que cor de galo vocês acham que fica mais legal com elas. Essa splash é uma beleza, linda demais, demais, demais. E a dark também se ajeitou. Vocês lembram que ela era meio magrona e tal. Agora, encorpou, tá bem bonito. Aqui tá a outra baia de sedosas, o galo pente também. Esse pente, ele é manchado de marrom. Então, não sei se é. Posso chamar ele de pente também. Ele é em várias cores. Junto com duas galinhas pretas. Então, aí, terminando a muda das penas agora, porque elas estavam chocas, chocaram pintinhos e tal. E aí, só agora, elas estão trocando as penas. Pode ver que aquela ali até tá sem tupete e tal. E aí, com esse belo galo também. E aqui estão os camursos, pra variar sempre com o tupete sujo. Porque essas galinhas aqui, elas não sabem tomar água de forma civilizada nos bebedouros. Aí, elas sempre molham o tupete. Mas estão lindos. Essa baia aqui, é uma baia muito bonita. Eu acho que eles lindos demais. As galinhas são super, super dóceis. O galo só que é meio arisco, mas... O galo é muito também. Então, é bom de filmar eles. As galinhas muito bem marcadas também. Essa baia aqui é muito, muito bonita. O que eu vou fazer em breve, é que se eu tiver a possibilidade de trocar esse galo por um pouco mais escuro, eu vou fazer isso. Enfim, pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Quem gostou do vídeo, deixa um like. Fortaleça, né? Participe do grupo do Facebook. Siga o Instagram do canal. Os links estão na descrição desse vídeo. Deem dicas, sugestões aí, pros próximos vídeos, ideias. A gente sempre tá aberto aí, às opiniões. Beleza, pessoal? Um abraço aí a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.